Recordando o meu passado, o homem na minha vida, por um homem apaixonado Recordando o meu passado, o homem na minha vida, por um homem apaixonado Recordando o meu passado, o homem na minha vida, por um homem apaixonado Tua saudade me mata, por isso eu vivo a sofrer O meu verso te maltrata, você chora sem querer Eu da minha sinata, só deixou a dor Ainda quero ter um rosto que olha firme no teu rosto e a lágrima horrível Eu fiquei em confusão, ver o seu comportamento Me contar qual é a razão, só pra ver o fundamento Se você deu força a mão, vou firmizar o juramento Hoje quer dizer que não, pra virar meu rosto Presidente Eu pedi o teu carinho abrazado nesse rio Eu choro nesse rio Marial Obrigado 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 E a dona de comida Parou de cantar Parou de cantar Mais uma Amém.